A vida de vocês poderosamente, agora nós vamos receber a entrada das alianças, né? Então depois Serginho e Thaís estão aí fazendo as juras, né? Faz tanta jura lá em casa, vamos fazer mais um pouquinho aqui. E antes da aliança entrar, eu quero fazer mais uma oração por eles, né? A gente passou da construção, a gente tá sempre orando. Depois vamos orar de novo. Eu queria pedir o Moisés e a mamãe que ficasse na vida da Thaís, depois o Sr. Sérgio, mais a Dona Rosália, do Serginho, que é o filho. Porque agora a família vai crescer mais pros dois lados, né? Vai vir netos, né? Vai continuar prosperando, é assim. E o que o governo quer fazer é acabar com a prosperidade da família, mas não vai, em nome de Jesus. Quem pode, estenda a mão pra cá, né? A Bíblia diz que as nossas mãos têm poder de abençoar e de amaldiçoar. E a Tua mão vai ser canal de bênção sobre essa família aqui agora. Estenda as mãos pra cá, por gentileza. Senhor, mais uma vez, nós estamos na Tua presença, Pai. E como acabamos de ler a Tua palavra e falar um pouco dela, como aquela festa ali em Canadá, Galiléia, onde aquele casal chamou Jesus, convidou Jesus para participar daquela festa. Eu quero pedir sobre a vida do Serginho, sobre a vida da Thaís, como eles convidaram o Senhor para estar participando desse casamento. Eu quero pedir ao Senhor, continue com eles. No momento bom, no momento difícil, no momento de lágrima, no momento também de alegria. Em todos os momentos, o Senhor sempre estará com eles. E eles terão sabedoria para administrar tudo o que vai acontecer daqui pra frente na vida deles. Seja bom, seja mal, porque o Senhor Jesus estará regendo, tomando conta desse casamento. Assim nós pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Música Receba essa aliança, sinal do meu amor, sinal do amor de Deus que nos escolheu. E nos entregou um ao outro, receba essa aliança, sinal do meu amor, sinal do amor de Deus que nos escolheu. E nos entregou um ao outro, receba essa aliança, sinal de Deus conosco, sinal de que será pra sempre receba essa aliança, sinal de Deus conosco, sinal de que estará pra sempre com nós. Música Música Aproveitando que todos estão de pé, nós vamos mais uma vez orar. Então, está aqui o par de alianças, segundo alguns estudiosos, a aliança é colocada no dedo esquerdo porque há uma V do lado do dedo esquerdo que liga direto ao coração. E se você observar bem uma aliança, ela não tem emenda. E quando Deus, a primeira vez destruiu a terra com água, ele colocou um arco-íris no céu em forma de uma aliança com o homem, que nunca mais vai destruir a terra com água. Há um movimento aí que pega a cor do arco e diz que é a cor deles, não é. É aliança de Deus para com o homem, é coisa muito séria. Então, aliança, esse par de aliança, talvez pra muitos não tem valor, não simboliza nada, mas para Deus, no coração de Deus, é algo importantíssimo, é algo seríssimo. As bênçãos de Deus não estão sobre aliança, estão sobre o casal, mas há um símbolo muito grande desse metal precioso que é a aliança. E estaremos orando mais uma vez, enquanto nós vamos orar, o Serginho vai estar passando para o dedo da Thaís, Thaís em seguida vai estar passando para o dedo do Serginho, e aí estarão fazendo o voto de amor, fidelidade e qualquer coisa, apesar de conselho é só lá em casa. Senhor, mais uma vez, nós levamos a nossa voz até o Senhor, e aqui está esse par de aliança, Pai, que agora está sendo trocado para o dedo esquerdo, Senhor, do Serginho, da Thaís, e como o Senhor fez um símbolo há muitos anos atrás com a humanidade, e aqui está um símbolo de uma união, de um casamento. Pai, e pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor abençoe em todas as áreas da vida deles, ó Senhor, que tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que vai surgir, vai se levantar, seja por dificuldade, seja por inveja, por palavras de inveja que alguém vai tentar lançar, que em forma de maldição, o Senhor não vai deixar, não vai permitir que chegue até eles, porque estão debaixo da bênção do Senhor. Porque o casamento é algo que foi constituído pelo Senhor, independente de religião, foi constituído, formado pelo Senhor, lá no Jardim do Édito, quando o Senhor falou, não é bom que o homem esteja só, e que ia fazer para ele uma disjuntura, e aqui está se cumprindo, na vida do Serginho, na vida da Thais, a profecia, a palavra que o Senhor determinou lá no Jardim do Édito. E assim nós pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. E assim nós pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.